aí moçada começou a pescaria aqui parceiro negão aí como sempre gosta de tá abrindo aí o tamanho do broto aí baguinho logo famoso o parceiro ali também já puxou o dele e eu ainda tô me amarrando aqui aí já começa também pescaria olha pescaria que não mal joga galera e de novo vou ver o que é que é o pescaria bacaninha de jeito pescou? é a ver outra liga galera os caras tentavam folgaram agora a gente puxou pra lá de novo o caras tentam folha na frente da linha deixa eu arrumar logo aqui pescada batendo aqui pra trás aqui ae uai o restricação bonita dá um prato que é uma beleza chegado papai do céu pelo segundo organizar aqui o trepé aqui pra gente pescar galera é que os homens arrastam quase com a caixa cheia eu ainda nem comecei hein começou papai do céu e a fera novamente aí galera olha o bichão bonito aí galera mais um grosso olha esse aqui no meu treino o bicho tá que nem ele tá tudo goloso engolindo tudo aí ó bicho e bicho tá tudo e não caldo aqui também hein agora que tá avisgado aqui bater na tolinha eu acho que é é é é é galera esse casão famoso deu nem para virar o vídeo agora é assim mesmo ai tá precisando que eu vou pedir para eles também ai tropa eu vou bom agora é show papai gostou? para lá não estou disponível? ai galera mais um ai ela não berrou muito não já que eu não ia para o interior já ajeitou? dá corda mesmo agora para muita coisa toda hora vai ficar dominando deu uma forcinha já é 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 isso é é é é Começou a marezinha, começou a balançar. Começou a balançar. Baixei a cabeça aqui no negócio para pegar ali o peixe. A gente mais desse cara lançar uma maçã. Para tirar mais da marezinha ali, para não chegar em casa, que ela ia lá que eu não estou bebindo, caindo lá no brilhante do marinho. Falou que o senhor estica aqui. Os caras riam de mar dele lá. Olha. Ficou bravo que é uma beleza. Que arrujado aí. E aí, galerinha. Vamos, Jorupiranga. E aí, gato está filmando é bonzinho, está pensando que o vídeo está para cá. Estou só procurando o peixe aqui, nada. Onde a buta chegou lá? Oi. Amarelão. Hum. 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 O que era do macaco lá? Hum. Hum. Ah tá. Tem um leite aqui em queiroba aí, né? Hum. Sabia. Hum. Hum. É só ladrãozinho que tem ninguém que está aqui no meio, puxando a linha. Esse daqui puxou e já estou, a gente tem mais nada. Eu dei uma risgada aqui e não achei nada. Aí, ó. Aí, Bira. O bruto tem uma linha aqui, a tua banha. Tem a linha que eu dei uma lá. Eu vou botar pelo lado aqui da tua, para não pegar a tua linha aí, ó. Pega de banhinho? Quer mudar, bora mudar. Simbora. Na linha de mão aqui, galerinha. Aí, urisica. Aí, galera. Pra cá já está mais gráudinho, hein. Aí, urisica. E aí, galera. Um amarelão aí. Legal. Legal aí o cara. Tá paradão hoje. Tá paradão hoje. Tá fiado. Tá paradão. Um gatinho aqui. Mais um. Um negócio que você conseguiu. Esqueijo azar azeite aqui não usou. Olha. Eu pensei que ele era açaí. Que ele deu um sapateado aí. Ah, minha linha tremei aqui atrás. A gente tinha um risgado. Beleza. É enrolada. É, o bruto. Tá dando marrata já queimado? As vezes galinha de nada. Olha o que cortou o peixe dele aí, ó. É, molinho. Aqui. Isso é dois é da naísteis. Ah, tá aqui. É uma linha aí. É, tá vendo. Tô chorando a dor ali. Tô chorando se Major. É. É, tá vendo. Ficou cortado na gás, né, mano. Aí negão. Essa é a de beira aí Puxo grosso Puxo grosso Puxo bruto Aí ferrojado Abraça negão Dá uma chupada na cabeça dele negão E aí galerinha Eu vou estar finalizando aqui essa etapa Mostrar pra você aqui a produção Uma pescareira aqui de Duas horas Duas horas de pescareira galera Aí ó Furei seco aí, bagrinho Gatão, jorupiranga Aí Churibola Agora que tá com duas horas aí Eu vou estar finalizando que os vídeos estão ficando muito grandes Aí a internet Fica ruim pra galera assistir Deixa eu ir aqui pra Outro lado Agora a canoa pode se mexer É galera Aqui ó a produção dos parceiros aí Delisdões Tá bonito Deixa eu pegar no teu fudomé aqui que esse aqui é a reza Aqui ó que tá a reza galera Deixa aquela joinha aí se inscreve Beleza? Esse cara aí é boninha de manhã Vou fazer a descrição onde Mas sei lá Pede Conta em ninho O botão eu não acerto Mas nem com a menina Eu não acerto em ninho É, tem que se não tiver logado Não dá certo Esse baguinho aqui tá Eu já acerto Não sei mais nem qual é É que eu uso mesmo É isso aí galera Segue a pescaria aqui Aguarde aí ó Segunda parte aí que vai Tá bacana Tá bacana